A campanha do desarmamento foi encerrada no dia 31 de dezembro de 2009. No Piauí, o resultado foi a realização de 3.855 registros de arma de fogo, 2.566 recadastramentos, 189 armas recolhidas pela polícia e a expedição de 62 autorizações para aquisição de armas. A polícia federal considerou positivo porque foram regularizadas 3.855 armas que encontravam-se clandestinas sem conhecimento prévio do Estado e hoje essas armas estão regularizadas e com conhecimento do Estado quem são os cidadãos que estão portando as armas ou guardando em casa. Foram seis anos de campanha, mas o prazo para entrega voluntária de armas de fogo ou registro já encerrou. A partir de agora, quem for pego portando armas sem autorização pode sofrer punições, como detenção que varia de 1 a 4 anos ou até mesmo multa. De acordo com a lei do desarmamento, qualquer cidadão pode ter uma arma em casa, desde que atenda algumas exigências. Além do registro na polícia federal, são necessários exames de aptidão e teste psicotécnico, além de não possuir antecedentes criminais. Já o porte de armas, somente por pessoas autorizadas por lei. Para portar arma, a pessoa tem que ter autorização de porto de arma ou autorização por lei. No caso de policiais, integrantes das forças armadas e da polícia militares. E outras forças auxiliares. Membro da magistratura, membro do Ministério Público, fiscal de renda e outras categorias que estão preenchendo lei. Obrigado.